Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu estou aqui para trazer para vocês as novidades aí, o gameplay finalmente de Hogwarts Legacy, é isso aí, o jogo da saga do Harry Potter né cara, e saiu aí 14 minutos de gameplay, muita coisa para a gente ver e com narração explicando o que vai acontecer. Então eu vou dar uma explicada aqui rápida para vocês, para vocês não precisarem assistir os 14 minutos, e se você quiser o link está aí na descrição para você assistir lá, completo está tudo em inglês tá galera, infelizmente não lançaram em português, mas se você quiser assistir completo o link está aí na descrição para você ver tá, mas aqui eu vou tentar dar um resuméxito do que eles falaram tá. A primeira coisa é que a história vai se passar no final dos anos 1800, então não vai ter nada a ver com a franquia que a gente conhece do Harry Potter, não vai ter nada a ver com o Dumbledore, não vai ter nada a ver com o Voldemort, não vai ter nada a ver com o Harry Potter, vai ser muito antes deles entrarem em cena aí realmente nos jogos. Então vai ser uma coisa bem legal porque vai ser um mundinho próprio ali né, ele vai poder construir as histórias do jeito que ele quiser e esse tipo de coisa, e você vai criar o seu próprio personagem aí, seja um bruxo ou uma bruxa né, dentro do mundo do Harry Potter, vai poder criar aí com a face que você quiser né, a aparência que você quiser, vai ter personalização de roupa, todas as coisas que a gente já está acostumado a ter em jogos de mundo aberto né, que é essa outra coisa que eu ia falar sobre o jogo, que ele é sim um jogo de mundo aberto, então ele é total aí de mundo aberto, ele vai usar bastante o espaço de Hogwarts, então pela primeira vez né, a gente já teve na verdade naquele jogo, vocês lembram, jogos mais antigos do Harry Potter aí, do Play 2, Play 1 e tal, já tinha bastante espaço de Hogwarts que a gente conhecia né, tinham mapas bem grandes já até, mesmo jogos do Play 1 eram mapas bem grandes pra gente explorar, mas agora parece ser o maior de todos e muito detalhado né cara, com vários lugares ali pra você, se locomover e pelo visto ele vai ser, vai ter meio ali um negócio meio Metroidvania assim, no sentido que vão ter algumas áreas que você só vai conseguir acessar depois que você tiver certa habilidade, então a área vai ser bem grande, mas você vai ter que voltar lá depois quando você tiver aberto alguma habilidade né, fora isso ele parece ser um jogo bem padrãozão assim, de mundo aberto tá, com missões de várias facções aí pra você fazer, vai ter aula, você vai ter que fazer aula de herbologia, aula de poções, aula de outras coisas lá, de defesa, condizagem das trevas, de magia, todas essas coisas aí que você tem que fazer, acho que defesa, condizagem das trevas não tem ainda, porque se eu não me engano não tinha sido criado essa matéria, é criada depois do vault, eu não sei, eu não lembro como é que é, mas é de magia né, aquela aula de feitiços, na verdade é o nome da aula que vai ter aí pra fazer né, então vão ter as aulas, vão ter as missões ali, padrões com os personagens, igual a gente tá acostumado vendo GTA da vida, Saints Row, todos esses jogos de mundo aberto que tem lançado aí ultimamente, e você vai ter também várias missões secundárias, que vão te dar bônus ali, coisas bônus e mais histórias dentro do mundo do Harry Potter aí pra você conhecer né, então o mapa vai ser muito aberto, bem explorável, vai ter Hogwarts praticamente inteira pra você explorar, e também vai ter um pouquinho ali de Hogsmeade, Hogsmeade pra quem não sabe é um vilarejo que tem próximo ali a Hogwarts né, e é um vilarejo de bruxos, então você vai ter coisas pra explorar lá, vai ter loja pra você ir lá, e esse tipo de coisa pra você poder realmente não ficar só ali em Hogwarts né, poder explorar algumas outras partes aí do mundo né, então outra coisa bem legal também é que parece que a história vai ser focada aí numa rebelião que vai estar acontecendo dos Goblins, é isso aí do mundo do Harry Potter tem Goblin também, e eles vão estar aí envolvidos em alguma coisa que a gente não sabe né, falaram bem pouco sobre isso no trailer, mas vai ter sim uma trama principal né, não vai ser só um ano comum de um garoto na escola do Harry Potter na escola de magia de Hogwarts, vai ser realmente uma trama maior aí com reviravoltas e com várias coisas aí provavelmente na história do jogo aí pra você poder seguir a missão principal e não só as missõezinhas extras né, além disso você vai poder ser de qualquer das casos né, pra você criar o seu personagem ele vai ser escolhido ali pelo chapéu seletor, você vai ter que colocar ele lá, e eu não sei como é que vai funcionar, eles não explicaram direito, mas eles mostraram que você pode ser da Sonserina, pode ser da Grifinor, pode ser de qualquer uma, das casas aí do mundo mágico do Harry Potter, isso é bem legal, e além disso você vai ter Companions aí né, aqueles personagens que te seguem, que te dão missões extras também, e são um de cada casa aí, que você pode explorar né, então vai ter um da Sonserina, um da Lufa-Lufa, um da Grifinória, e um também da, é, outra que eu sempre esqueço o nome, Sonserina, Lufa-Lufa, Grifinória, e a, Lufa-Lufa? Já falei Lufa-Lufa né, e a outra, eu sempre esqueço o nome da outra, mas é a do, é a amarela né, que a Lufa-Lufa é a roxa, e a outra é a amarela, eu sempre esqueço o nome da amarela, mas é a do Cedrico lá, que eu não lembro o nome dela também, Mas é isso aí, vão ter as quatro, aí, é, das quatro, quatro equipes né, que chama assim, lá no mundo do Harry Potter, com as casas, que você vai poder acessar todas as casas ali, que você vai poder ir né, no quarto comunal, lá, vão ter os quadros, vão ter os personagens clássicos aí, que a gente conhece dos filmes né, que nem o Nick sem cabeça, que são os personagens que estão ali no castelo há muitos e muitos anos né, são personagens já, tipo, fantasma, ou personagens que são nos quadros, Então, são personagens que são famosos da franquia, que a gente vai poder conhecer né, não vão ter os brujos em si, porque eles né, ainda não nasceram nessa época, mas a gente vai sim conhecer alguns personagens que são clássicos da franquia. E não mais é isso aí, você vai ter duelo ali, o jogo parece que vai ter um combate bem legal ali, parece, é, um Harry Potter meio estilo do Batman Arkham assim, que você vai ter as magias ali que você vai tá usando, e você vai ter que, é, é, né, aprender a esquivar, aprender magia de escudo, e vai poder ir a, é, deixando as suas habilidades do jeito que você mais gosta né, pra você duelar, e até pra utilizar fora do duelo ali, Então, você vai, né, é, pegar aquela árvore de habilidades, com certeza vai ter, e você vai ocupando do jeito que você bem entende aí, pra deixar seu personagem bem, é, característico do jeito que você gosta de jogar. Então, cara, tá muito legal, eu realmente, é, não tava esperando muito, eu vou ser sincero, achei que ia ser um joguinho bem meia boca, mas não parece, parece ser bem divertido, não, honestamente, não parece também ser nada ultra inovador, nada demais, parece ser um jogo bem seguro ali, na minha opinião, tá? Mas, eu diria que, pra um primeiro jogo da série, pra um primeiro jogo dessa franquia, e pra um mundo tão legal quanto o Harry Potter, é ter essa, é, capacidade de a gente poder explorar ele, né, que é uma coisa que, a gente tem até nos jogos mais antigos, mas é muito menor, né, a gente explora muito mais do filme, do que o mundo do Harry Potter, né, então, eu acho que é uma boa aposta, tem que apostar mesmo um pouco mais seguro, e fazer um jogo ali, sem tanta ambição assim, né, um jogo ali controladinho, que você consiga controlar as coisas, e, ah, depois que eles conseguirem fazer essa base aí, né, conseguir estabilizar o jogo, fazer essa base com Hogwarts, Hogsmeade e tal, é, é, vai ter muito espaço pra eles poderem ampliar, e daí sim, vir com coisas bem diferentes e malucas, né, então, cara, estou empolgado, acho que vai ser muito legal, é, e, vamos esperar aí pra ver mais notícias sobre Harry, é, Harry Potter, não, sobre Hogwarts Legacy, aí que vai sair, é, pra várias plataformas, um milhão de plataformas. Mas é isso aí, se você gostou aqui, ou se você tem mais informações, deixa nos comentários aqui as sugestões que você tem aí, pro canal, aqui também, ah, outras notícias que você tem, às vezes que eu não citei aqui no vídeo, como eu falei, são 14 minutos lá de informações, eu tentei dar uma condensada aqui, condensada, né, é, então se você, é, lembrou de alguma coisa que eu esqueci, comenta aí, pra gente poder compartilhar essas informações, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar, todo outro conteúdo aqui do canal, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho